Ai, agora estou bem melhor, amigos. Um dia, a bruxa do leste encantou meu machado e me cortou os braços e as pernas. Mas graças a um grupo de missionários, trocaram meus membros por membros de lata. Mas a bruxa não sossegou e me cortou ao meio. Mas graças ao mesmo grupo de missionários, trocou meu tronco por um tronco de lata. Mas eu perdi o coração. Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo, aluno do Salesiano São José. E gostaria de convidar todos vocês para participar da equipe de teatro e música, dança, balé. Porque esse ano está bombando. Se vocês lembram, ano passado teve um grande espetáculo do Mágico de Oz do Teatro Riachuelo. E esse ano se repetirá com um novo espetáculo. E eu convido todos vocês para participarem desse espetáculo junto comigo.